Bom dia! Sou Idineia Romit, terapeuta holística e coach pessoal. Hoje eu tô fazendo um vídeo bem rapidinho aqui, como um sinal de reconhecimento ao universo, a Deus, a vida, por tudo que eu tenho recebido de coisas boas. E tô querendo contribuir com o universo, contribuir com você, dando uma palavra de luz, uma palavra boa, que pode ser aquilo que você esteja precisando no seu momento, no seu dia hoje. Então, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão a respeito da vida, do momento em que cada um de nós vivencia, né? Você provavelmente, a gente percebe, ou que atendo muitas pessoas, vejo como as pessoas estão enfrentando as situações no seu dia a dia. Estão bastante perturbadas, às vezes, bastante preocupadas com as coisas que estão acontecendo. E os sentimentos das pessoas estão muito intensos. As pessoas estão sentindo os nervos da flor da pele, os sentimentos a mil, né? Horas estão lá em cima, as felizes, horas estão lá embaixo, bem depressivos, tristes, preocupados. Porque problemas, desafios têm que ser enfrentado todos os dias. E não vai deixar de ser assim. Nós vamos continuar tendo desafios na nossa vida, enfrentando situações, problemas. Mas eu queria dizer pra você que nós somos capazes de resolver as situações, de enfrentar os desafios e bem. Então, se você está passando por uma dificuldade, por um desafio na sua vida, um problema, não desanima, não. Levanta a sua cabeça. Pode ser, às vezes, não ser tão fácil. Mas levanta a sua cabeça. Olha pra você. Você está aqui porque você pode realizar, porque você há de vencer qualquer situação que está se apresentando na sua vida. Você é capaz. Você consegue. Então, olha só. Vou te dar um exemplo. O imperador Júlio César, quando ele atravessou um estreito lá com o seu exército de soldados, ele atravessaram com navios. E quando eles atravessaram, ele queimou todos, mandou queimar todos os navios que lhes prestaram aquele serviço de atravessar, fazer aquela travessia. E o que aconteceu? Por que ele fez isso? Foi o que auxiliou eles a atravessar aquele rio lá. Por quê? Porque ele quis queimar os navios para dizer, agora não tem jeito. A gente vai ter a vitória. A vitória é certa. Estamos aqui para vencer e pronto. E não tem como voltar para trás, porque os navios já não existiam mais. Então, usando isso, eu quero dizer para você assim. Queima a ponte que você acabou de atravessar. Queima. E tenha fé, tenha confiança que você há de vencer. Seja qual for o desafio, o problema que você vem enfrentando, levanta a sua cabeça, queima a ponte que você acabou de atravessar para você não voltar para trás. Para você seguir em frente com fé e com coragem. Que você é a pessoa certa para estar vivenciando o desafio ou o problema que você vive. Porque você há de vencer. Porque você já está vencendo. Não desanima, não. Insista. Persista e continua. Segue adiante. Ora. Sabe? Um bom momento nesses dias que nós nos encontramos hoje é a oração. E a oração é as suas palavras, é orar com o seu coração, é meditar um pouquinho, é voltar para dentro de si e confiar. Dizer, bom, eu tenho esse desafio, eu tenho essa situação para resolver. Não estou sabendo como resolver. Mas eu sei que se eu tenho que resolver isso, é porque eu sou capaz e que eu vou conseguir. E já, já eu vou saber como resolver essa situação. Quando você se coloca nessa postura, você queimou a ponte que você atravessou. E não tem como voltar atrás. Só, só tem que vencer. E essa é a tua finalidade. Você já venceu na vida. Por estar aqui já é um vencedor. Então, continua. Continua firme. Mesmo que dá aquela desanimada, chacoalhe essa poeira aí, chacoalhe essa energia aí e continua. Porque você há de vencer. Você já está conseguindo. Tá bom? Hoje é um recado bem simples, mas que pode fazer toda a diferença. E eu estou fazendo isso de coração, te incentivando, te estimulando a continuar. E a seguir adiante. Certo? E não voltar para trás, não correr, não querer sumir, desaparecer, ou achar que aquilo ali não é para você. Esse desafio, esse problema é para você, sim. Então, segue adiante. Como eu disse, estou contribuindo com o universo, que o universo tem sido tão bom comigo, agradecendo de gratidão. E esse pequeno vídeo é uma gratidão minha para com o universo, para com a vida, para com todos vocês. Porque eu tenho recebido tantas coisas boas. E eu tenho certeza que você também tem recebido muitas coisas boas. O fato de estarmos aqui vivos, de termos muitas e muitas coisas, pessoas nas nossas vidas, se nós olharmos o que de bom nos aconteceu, o que de bom está acontecendo na sua vida hoje, agora, você vai ver que tem um monte de coisas boas. Eu tenho recebido tanta coisa boa, tantas pessoas me escrevendo, me dizendo, olha, pessoas lá de tanto tempo dizendo para mim, olha, você não imagina o quanto você me ajudou. Hoje a minha vida está transformada, eu estou ensinando a minha família, nós estamos bem, melhoramos. Isso é uma gratidão enorme que eu sinto, muito grande de receber esse feedback. Pessoas que eu nem imaginava, às vezes uma postagem, uma palavra que a gente coloca, por isso e como esse vídeo, que fez a diferença na vida de pessoas, que essa semana mesmo me falaram sobre isso. Então, eu me senti muito feliz com isso. Que bom, que coisas boas estão acontecendo, que pessoas estão crescendo, estão seguindo adiante, né? Tenho recebido muitos conhecimentos na minha vida, muitas pessoas me presenteando com livros, com conhecimentos, assim, amigos, amigas, agradeço de coração a todos, a vida, o universo, a Deus, a minha vida, por estar aqui agora com você nesse momento. E agradeço a você que está aqui comigo nesse momento, tá? Então, queima a ponte que você acabou de atravessar para você não voltar para trás, para você não desanimar, para você não fraquejar. E levanta a sua cabeça, sacode essa energia toda aí e segue adiante porque você consegue. Sim, você já é um vencedor e há de vencer. Um beijo grande para você. Fiquem todos bem. Ah, e não esquece, não, me ajuda aí, me ajuda com os vídeos, curte, dá o seu like, se inscreve aí, no ladinho da inscrição, ali onde tem o botão de inscrever-se, tem uma engrenagenzinha, clica nela, segue os passos ali, que aí você vai saber todas as novidades do canal e assim você ajuda o meu canal a crescer e eu te ajudo sempre com essas dicas valiosas que podem ser uma palavra amiga, algo que você esteja precisando no momento, tá bom? Beijo grande. Namastê.